Alô você! Estamos aqui na cidade de Gravatar, em Pernambuco. Hoje vamos ter um grande prazer de apresentar para vocês a cidade de Gravatar, no Agreste Pernambucano. Pessoal, vamos falar um pouco de Gravatar. Você vindo de Recife, fica uma distância de 84 quilômetros. E dá uma viagem de 1 hora e 15 minutos. A população de Gravatar era de 86.516 habitantes. Isso é informação do censo de 2022. Gravatar, pessoal, é conhecida como a Suíça Pernambucana. E você vindo de Recife, ela é a primeira cidade do Agreste de Pernambuco. Conhecida também como a Porteira do Agreste. Aqui, pessoal, do nosso lado direito, fica o terminal rodoviário da cidade de Gravatar. É um ponto de parada dos ônibus, né? Que vem de Recife, que vai para Recife. Aqui, ó. Terminal rodoviário de Gravatar. Vamos seguir em frente, hein? Pessoal, Gravatar é conhecido como a Suíça Pernambucana. Porque no mês de junho, julho e agosto aqui, dá 18 graus, pessoal. Temperatura muito boa aqui. Lugar muito bom de se morar. É uma cidade em desenvolvimento. Sinal está fechado. Abriu. Cuidado. Estamos aqui na BR-232. Estamos numa via local, pessoal. E essa avenida aqui, essa via local, de um lado ou do outro, da BR-232, ela hoje é toda do comércio, né? Tem uma residência também. Mas é só comércio aqui. Vamos entrar aqui à direita. O sinal se encontra fechado. Abriu. Cuida. Vamos entrar à direita, sentido centro. Para quem está informando, ó. Centro à direita. Aqui estamos na rua Lamartine de Farias Castro. Vamos seguir ela até o final. Do nosso lado direito aqui, pessoal, está o prédio da Previdência Social, aqui, ó. Vamos seguir em frente. Lembrando a vocês, pessoal, que hoje é um dia de domingo. O comércio se encontra fechado. Mas vamos dar uma volta aí no centro para ter o prazer de apresentar a vocês a cidade de Gravatar. Estamos chegando no final da rua Lamartine de Farias Castro. Vamos entrar à direita. Aqui na nossa frente, pessoal, está a escola de referência e ensino médio Creta Campeiro. Essa é de Muro Amarelo aqui, ó. Na nossa frente. Vamos seguindo em frente na Avenida H Menor Magalhães. Essa avenida é uma das avenidas principais da cidade de Gravatar. Está ao nosso lado aí, ciclista. Ao nosso lado direito, pessoal. Nosso lado direito. Comércio, né? Todo fechado. Uma praga aqui nos informando Mercado Cultural, Memorial de Gravatar e Estação do Atezão. A nossa direita aqui, pessoal. A agência do Bradesco. Aqui, ó. E em seguida o Shopping Avenida de Gravatar. Aqui, ó. A nossa direita. Aqui é o Shopping Avenida. Está fechado também. Estamos na Avenida H Menor Magalhães. Aqui também a nossa direita, pessoal. A agência do Banco do Nordeste de Gravatar. Vamos seguindo em frente. O sinal está fechado. Uma placa informando centro e prefeitura em frente e fórum e terminal rodoviário à direita. Gravatar, conhecido como a Suíça Pernambucana. Estamos no centro da cidade. O sinal está fechado. Abriu. Cuida! Vamos passar agora pela Ponte do Comércio. Isso aqui é uma ponte, pessoal. é conhecido como Ponte do Comércio. Na nossa frente, pessoal, está a praça Atezão Lins de Andrade. Essa praça aqui, ó. Vamos entrar à direita. Esquerda. Aqui é a nossa direita. É a nossa esquerda, perdão. Está a agência do Banco do Brasil. Aqui é a esquerda. Estamos na rua Rui Barbosa. E aqui, pessoal, estamos por trás da paróquia de Santa Ana. Vamos dar uma paradinha por aqui para mostrar para vocês a igreja matriz da cidade de Gravatar. Procurar um lugar para estacionar o carro. Estamos aqui, ó, pessoal, na frente da igreja. A paróquia de Santa Ana, a igreja matriz da cidade de Gravatar. Acabou de terminar a missa. Está uma chegadinha dentro da igreja. O pessoal estão acabando de sair. Dias e horário da missa no domingo de sete às nove e de onze horas e dezessete e dezenove. Segunda-feira às dezessete. Sábado às nove e dezenove. Aqui é uma praça que tem na frente da igreja, ó. Nós vamos entrar na igreja. Basta o cheque aí. Não, eu quero na igreja do Fernando da Oroia. Aqui estamos dentro da igreja. A imagem de Santa Ana. Uma igreja antiga mas muito bonita. Mosaique, né? Não é cerâmica, né? Mosaique. Muito bonito o piso. O teto com luxo também muito bonito. Aí janela. Muito bonito mesmo para essa igreja. Igreja Matriz de Santa Ana na cidade de Gravatá, Pernambuco. O altar da igreja. Vamos dar um zoom aqui. Muito bonito, pessoal. Mas muito bonito mesmo. Pessoal está dando um intervalo para começar a missa das 11. Muito bonito mesmo a igreja. Vamos voltar ao nosso carro. A imagem de Santo Antônio ali, ó. Vamos lá. Estamos saindo aqui do lado da igreja. Vamos seguindo em frente. Vamos entrar à esquerda e à direita. Estamos na rua Rui Barbosa. Aqui tudo é comércio, pessoal. Como hoje é um domingo, está fechado. Mas o comércio de Gravatá é um comércio muito grande. Aqui, ó. Casarão muito lindo aqui do nosso lado direito. Casarão secular. Top. Aqui é a nossa direita. Aliás, à esquerda. Está a Câmara Municipal. Esse prédio verde aqui, ó. A gente vai seguir em frente. Aqui é a nossa esquerda. Onde está esse nome Gravatá. É uma praça. A Câmara Municipal, pessoal. O nome é Casa Elias Torre. E essa praça é a Praça Rodolfo Moraes. Conhecida como Praça da Prefeitura. Muito bonita essa praça. Vamos seguindo em frente. Aqui estamos na rua Creta Campelo. À nossa direita, pessoal. À nossa direita está a Prefeitura Municipal. Aqui uma placa, ó. Informando, ó. Aqui, esse prédio aqui, amarelo e branco. É a Prefeitura Municipal de Gravatá. Palácio Municipal. O sinal está fechado. Abriu. Prefeitura, né, pessoal? Em seguida, a Secretaria de Turismo e Cultura Esporte Lazer. À nossa direita aqui, ó. Aqui, estamos na Rua Presidente João Pessoa. Na nossa frente, pessoal, do nosso lado esquerdo, está a antiga estação ferroviária da cidade de Gravatá. Os trens que via de Recife, Eles tinham uma parada aqui. Vou entrar pra esquerda pra mostrar pra vocês, ó. aqui na nossa frente, ó. O nome da cidade de Gravatá, que era o nome da estação também. Estação Gravatá. Hoje aí funciona. Agora a estação dos Atesão. Vamos voltar de novo à direita. Muito top, pessoal. Esse negócio. Muito, muito, muito. Essa estação. Ah. A placa informando a estação ferroviária de Gravatá. É a antiga estação ferroviária. Vamos entrar à esquerda. Deixa os carros passarem. Vamos seguir. Agora em frente. A nossa esquerda, pessoal, ainda tem, existe, né? Ainda os vagão de trem não está em funcionamento mais. Mas a prefeitura deve aproveitar isso aí no futuro pra alguma coisa. Os vagão de trem, ó. Passageiro. Vamos dar um retorno aqui. Vamos agora passar por cima da linha férrea. Ainda existe a linha férrea aqui, ó. Mas não deve, não deve, não. Não está funcionando. aqui estamos na avenida Joaquim Didier. Aqui, ó, o nosso lado direito é a camisa em frente. Estamos na avenida Joaquim Didier, pessoal. aqui a direita entrando vai pro cruzeiro. Mas a gente não vai hoje pro cruzeiro pra ouvir não ficar muito longo. Vamos seguindo em frente. Os casarão aqui, ó, a nossa direita. Muito bonito, pessoal. Estilo antigo, muito lindo mesmo. a nossa direita. Esse prédio amarelo. é o Instituto Nossa Senhora de Lourdes. É a rede salesiana de escola aqui, ó. Salesiana. Rede salesiana de escola. Instituto Nossa Senhora de Lourdes. Salesiana. A nossa direita em seguida está a escola de referência de ensino médio Devaldo Borges. aqui, ó, esse prédio amarelo. A nossa esquerda está a praça de alimentação de Gravatá. Muito top isso aqui de noite, pessoal. Vamos fazer um lanche muito top mesmo. Um lugar muito bom também de se conhecer. Vamos em frente. Estamos na avenida Joaquim DDE. Estamos no final da rua Joaquim DDE. Vamos entrar à esquerda. Na nossa frente está a praça Padre Joaquim Cavalcante. Essa praça aqui, ó. Vamos entrar à direita na avenida Félix Sobrinho. lá pra que formando a Estação Tatezão Mercado Cultural e Memorial de Gravatá. Vamos entrar à esquerda. Aqui estamos na rua Vereador Elias Torres. Também uma rua do comércio, pessoal. muito bem movimentada aqui. Dia de comércio aqui pra passar aqui de carro dá trabalho. Trânsito muita gente transitando. Vamos seguindo em frente sinal de trânsito está fechado. Vamos seguir à direita aqui pessoal. Vamos seguir aqui em frente vamos entrar à esquerda aqui aqui estamos na rua Manuel Castro Rosa ao nosso lado esquerdo pessoal está o açougue municipal é o açougue público municipal aqui ó vamos em frente aqui estamos na rua Manuel Castro Rosa para aqui formando BR 232 Prefeitura e BR 232 aqui a gente está na rua Nova Descoberta tudo isso aqui é comércio pessoal da cidade gravata aqui do nosso lado direito está a secretaria municipal de infraestrutura aqui ó do nosso lado direito esse prédio aqui ó o nome na parede secretaria secretaria municipal de infraestrutura vamos em frente aqui estamos na rua Maurício de Nassau vamos seguindo em frente vamos vamos entrar à direita vamos vamos seguir em frente sentido BR 232 estamos na rua do norte rua muito quebra mola na nossa frente outro ponto ponto turístico da cidade é a capela de Santa Luzia aqui na nossa frente a placa aí também a gente vai seguir na direita vamos entrar à direita aqui já voltamos a via local na BR 232 como já foi dito pessoal você vê que no nosso lado direito é só comércio existe residência também mas existe muito comércio e aí pessoal vocês conheciam a gravatar acharam bonita a cidade organizada deixa aí no comentário estamos de volta já passamos aqui na rodoviária termina rodoviária da cidade de gravatar é isso aí cuida alô você meu nome é Fernando sou do canal viajando no 4x4 e hoje eu tive um grande prazer de apresentar para vocês a cidade de gravatar no agresse pernambucano espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixe seu like deixe seus comentários aí embaixo e se inscreva no nosso canal galera valeu até o próximo vídeo valeu cuida